A cidade de Halifax, capital da província canadense de Nova Escócia, lembrou na noite de sábado a tragédia do Titanic com dois grandes atos. Uma processão noturna e uma cerimônia no cemitério, onde estão enterradas muitas vítimas do naufrágio. Membros da Cavalaria da Polícia do Canadá e um carro fúnebre puxado por cavalos lideraram a caminhada com milhares de pessoas até o porto da cidade, local onde chegaram os corpos das vítimas do naufrágio há 100 anos. No centro histórico de Halifax, atores e cantores representaram a trágica história do navio. Exatamente a uma hora e 27 minutos da madrugada do dia 14 para o dia 15, o momento da última mensagem de auxílio enviada pelo Titanic, os habitantes de Halifax fizeram um minuto de silêncio.